E aí pessoal? Seja bem-vindo ao canal do BBP. Como vocês viram o vídeo de ontem, nessa terça-feira. Não sei se vocês vão conseguir ver esse daqui na quarta ou na quinta, mas na terça-feira eu postei um vídeo. Fiz uma comparação de jogadores com a cima de 30 anos contra os jogadores abaixo de 25 anos. Uma seleção do futebol mundial e hoje eu vou fazer essa lista mais de jogadores atuantes no Brasil. Então deixe seu like, compartilhe, se inscreva e bora pro vídeo. A começar com o goleiro, o Everton do Palmeiras, 32 anos, lateral direito. Nem estreou, mas sem estrear, já é melhor na minha opinião do que todos os outros laterais atuantes no Brasil. Mariano do Atlético Mineiro, tem 34 anos. Na defesa com o Pedro Jeromito, tem 34 anos também. E Vitor Cuesta, do Internacional, 21, 31 anos. Na lateral esquerda, Filipe Luiz, do Flamengo. Mais um único, com 34 anos. O primeiro volante da lista também tem 34 anos. Maicon, que não é Jackson, do Grêmio. Segundo volante, fica Bruno Henrique, do Palmeiras, com 30 anos. No meio-campo, Everton Ribeiro, do Flamengo, tem 31 anos. Com 39 anos, o meio-armador desse time seria D'Alessandro, do Internacional. Carla Santos, do Santos, seria o número 11. Nesse caso, jogaria um pouco mais aberto, assim, para a esquerda, revezando a armação com o próprio D'Alessandro. E, descendo no avanço, jogaria Luiz Adriano do Palmeiras. No time menor de 25 anos, entra em campo com Ivan. Daqui a pouco, Ivan está igual Rogério Senna. Toda a minha lista, Ivan também está aparecendo. Ele tem 22 anos. Na lateral direita, Guga. do Garro Mineiro, tem 21 anos. Na defesa, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Não, Rodrigo Caio tem 23, desculpa. Não é Rodrigo Caio, é o Igor Rabelo. Ah Bruno, por que o Igor Rabelo e não o Vitor Velíssimo? Por que o Vitor Velíssimo só falta assinar o contrato e assinar o passaporte? Para quem não sabe, o Vitor Velíssimo do Santos está negociado com o Benfica de Portugal. É o primeiro reforço que vai chegar lá para o Mister, lá no Benfica, tá? Primeiro reforço pedido dele do Brasil. Vitor Velíssimo está de passagem para Portugal. Por isso, minha defesa é Igor Rabelo com 20 e 5 anos do Atlético Mineiro. E Nino do Fluminense com 22 ou 23 anos. Na lateral esquerda é o Matias Evina do Palmeiras com 22 anos. Meu meio de campo está formado com Matheus Henrique e Gerson. Matheus Henrique com 22 anos do Grêmio. Gerson, 23 anos do Flamengo. Na frente, um trio formado por Soteudo do Santos, venezuelano com 23 anos. Eberton Cebolinha. Eberton Cebolinha. Está quase embaixo de dois anos também, do Grêmio. Tem 22 anos. Marcos Paulo do Fluminense. Agora eu vou ter nacionalidade portuguesa. Duplo da nacionalidade. Marcos Paulo tem 19 anos. E o centroavante seria Pedro do Flamengo com 23 anos. Essa é a minha lista de 30 contra 23 contra 25 no cenário brasileiro. Na minha opinião, nesse caso, o Cime de 21 eu acho que ficou melhor. O Cime de 25 eu acho que ganharia dessa vez do Cime de 30. Ao contrário do Dilá, que eu acho que mestre Cristiano Ronaldo faria a diferença. O Trio da Paz. Aqui, o conjunto da obra ficaria muito melhor do que o Dilá. O Trio da Paz. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo tema de lista. Até o próximo vídeo. E bora que bora. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.